Olá, meu nome é Neviton Costa, músico profissional, violinista, oboísta, já atuei pelas principais orquestras aqui de Goiânia, e atualmente eu venho desenvolvendo um trabalho também na cidade como acordeonista. E gostaria de fazer uma menção especial a uma pessoa que tem me ajudado muito, que tem aberto a minha mente a entender no quesito harmonia e improvisação. E esta pessoa é o querido professor Fabiano Chagas, que com suas dicas preciosas vem expandindo o meu conhecimento, vem abrindo novos horizontes e tem me mostrado assim com aquela convicção do que é entender esse processo de harmonia e improvisação. Apesar de a gente tocar instrumento diferente, todos sabem que isso não acarreta nenhum problema em você aplicar os mesmos conteúdos em instrumentos diversos. Tanto que na prática do acordeon também vou desenvolvendo o entendimento e levo isso também para o meu conhecimento do violino, no qual eu também participo em eventos aqui pela cidade de Goiânia. Eu queria fazer esse agradecimento ao professor e deixar bem claro e bem visível a todos que é um excelente professor, um ensino de extrema qualidade e a gente entende o conteúdo perfeitamente pela linguagem simples e humilde que o professor tem. Ok? Abraço e muito obrigado, Fabiano! Obrigado, Fabiano! Obrigado, Fabiano! Obrigado, Fabiano!